e aí 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 tá puxando água na cisterna e aí e aí e aí e aí certo 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 muito bem mas tudo que eu tô em paz né se o que não tá botando água ah bom demais pois está bom falar agora com o seu Pedro Jacó seu Pedro Jacó Tudo bom Tudo jóia eu agora tô indo fazer a mudança de dona Francisca tica de vem lá quer mais eu amo pois você gosta de tica eu gosto ou você tem que fazer a precisão pra ela, né? O que ela precisa, né? Tá certo. Eu tô indo pra lá agora. Vai carregar a mudança nesse carro aí? É. Quer ir mais eu? Você demora lá muito? Demora só meia hora, mais ou menos. Se quiser ir, vamos. A pata é bonito. Vamos. O carrinho tá aí, não. Tá num pé e no outro carrinho, ó. Doido pra ir. Vamos lá. É bom morrer? Já. Já cundeu. Pois é, nós vamos. Deixa eu só tomar bem essa tia Mariquinha pra poder nós vir, viu? Vai tomar bem essa tia Mariquinha? É tua tia, né? É minha tia, irmã do meu pai. Ai, é mesmo? E foi ela que acompanhou quando mãe foi pra maternidade. Foi? Foi. Quando tua mãe foi? Foi. Aí ela é minha mãe também. É, né? Gosta dela? É, gosta. E você é o homem que nunca foi numa Nunca andei numa delegacia e nunca fui numa cadeira. Graças a Deus. Graças a Deus, seu Pedro. É aqui, Elipio, tem 85 anos. É. 10 quilômetros de pé ainda. É mesmo. 10 quilômetros de pé. Daqui perejando. Pois é, nós agora vamos lá. Deixa eu só tomar bem essa aqui. Pega, pega tudo, pega tudo. Pega dizendo isso. Pega. 10 quilômetros de pé. É, pega. É o Pedro Jacó do Mamboeiro. É verdade. Deixa eu tomar bem essa tia Mariquinha, que ela já é ali barrendo. Tem que ser rápido. Tem que ser ligeiro. Senão a gente perde. Eu me interessei com Dona Terezinha. Bom dia, tia Mariquinha. Bom dia. Bênça a minha tia. Deus te desce a felicidade. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a senhora também. Vou fazer a mudança de tica agora. Tica de Benício. Dá pra mim, mamãinha? Já. Tá bom. E agora eu vou ser o Pedro Jacó e mais eu. Vai? Ah, o Pedro Jacó é mais você, né? Vai. Pois boa viagem, que é a boa sorte. Tá bom. Daqui a pouquinho nós chegamos. Cadê a Tizé? Foi pra roça e disse que o povo tá carregando água ali, né? Se ela não tá carregando água no carrinho de mão. É. O palco esquerdo diz que é mais melhor porque ele só tá carregando o galão. Ah. Aí ele vem chegando, ó. Que gostoso da água. Eita, que maravilha, né, tia? É. Mas ele diz que pode. É pesado, mas... O poço tá quebrando o gai, né? Mesmo assim com... Tá. Enquanto essa água parece que errosa é um sofrimento, né, filho? É verdade. E chegando a água... Diz que... Então ele tá bom, né? Se Deus quiser, Deus abençoe aqui de direito. Arranjou um menino pra ir machu, hein? Foi. Vamos pra Celina. Tchau, tia Mariquinha. Tá. Vou viajar. Deus lá compôs, mano. Amém. Mas tem a força da tia, velho. É. Obrigado. Tchau, minha tia. Celina, vamos lá. Vou dar pra casa de tica de Benício agora. Vai. Boa. Vai pra cá. É. Ainda não tá morando lá, ainda. Não é, rapaz. Ela ficou segurando por causa de água, né? Sem enxergar água. Mas agora ela vai morar lá. Valeu, Celina. É isso aí. Vamos embora. Um abraço a todos. E a gente tá passando muito rápido. Dona Terezinha, cuidado na coluna, viu? A coluna tá boa. Vamos entrar aqui na cabina, na bulé. Hoje é o primeiro, é? Não. Não. Quando é o primeiro? Hoje é quanto? 28? 29. É. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí, gente. E agora nós vamos fazer a mudança de Dona Francisca. Fazer a mudança de Dona Francisca. Tá aqui a sentadinha na cadeira. E eu vim mantendo o filho pra ajudar, que eu gosto de ajudar. Pois é. Agora vamos entrar na casa, né? Vamos entrar na casa e vamos conversar com ela. Colocar as coisas em cima do carrinho, né, seu Pedro? É. Eita, seu Pedro, Jacó. É um prazer imenso se eu tá mais eu aqui. Pois é. Eu venho com 85 anos, é muita vantagem, né? É verdade. Firme e forte, graças a Deus, né, seu Pedro? Não tô andando. Danço. Faz tudo. Eita. Pois agora vamos... Vamos entrar. Vamos entrar na casa de Dona Francisca. Então, gente, hoje é o grande dia da mudança. Até já tá aqui, os meninos já estão aqui. Vamos fazer a mudança de Dona Francisca com muita alegria, com muita satisfação. Dona Francisca. Oi, meu filho. Saudade da senhora. E eu também, de você também, que você não aparecia, meu filho. Pois é, eu peço desculpa, é a correria. Não, eu sei que você anda muito, né? É, demorou um pouquinho, mas agora você resolveu. Tá bom, tá bom. E passou a nova casa, né? Se deu... Isso é um momento bom na tua vida, um momento histórico, viu, minha irmãzinha? Tá bom. Que Deus te abençoe. Joaquim, tu tá bom, meu irmão? Ô, meu filho, tô aqui, botando o cafezinho na garrafa. Êêêêê, meu menino. Tá vendo o seu pé de Jacó? Seu pé de Jacó. Oi. Mas é um prazer imenso, né? Mas tá aqui nesse dia, né? Se o Jacó aí, com a minha irmã, né? Se o filho encarrar lá pra cima, e o teu pé e você, você não chama o homem, né? Não, não. Pois é. Coitado do homem, não é esse filho, não, aí não. O que que esse homem representa na tua vida, do seu pé de Jacó? O melhor amigo de Benal, né? É, o melhor amigo do meu pai mesmo. É, onde encontrava o pé de Jacó, encontrava o Benal, né? Na casa dele. Era uma boa pessoa na casa dele. Ô, meu Deus, que maravilha. E a mulher dele também, de noara. Aí chegava na casa dela, mexia com ela. Chegava bom, toda alegre ela. E ele também, na casa dele. Ah, hoje não tem, né? Não, meu filho, mas tá bom, você tá aqui, a noite. É verdade. É, o que é bom é isso aí. É uma luta, né? É, porque eu gosto de você, porque eu tava na casa da tia dele. Já tava lá em cima, já. Já tava lá em cima. Amanhã e seu dia lá, na casa da tia Marinquinha. É, tudo bem. E ele agora é nosso parceiro aqui do canal. É, é. Ele vai estar sempre no canal, certo? Então vamos moerar mais eu, né, seu Pedro? 85 anos, nunca vi uma bagunça com ninguém, graças a Deus. Eu e o Bernal, o meu amigo. Tira aí, tira aí os coisinhas. Ó, ó, coisa de botar aqui dentro. Ó, até aí. Bota os coisinhas dentro aí. Agora nós vamos parar o serviço e vamos cuidar na mudança de Dona Francisca, né? É verdade, é. Vamos botar as coisas em cima. Você vai usar na cama, tá? Você vai usar na cama, tá? Ele diz direito ou diz direito? Diz direito. Vamos cuidar na mudança de Dona Francisca. É, vamos cuidar mesmo. Aqui gostou muito da minha dona, minha esposa. Né, foi não? Foi. É assim mesmo. Enquanto isso, eu vou entregar um dinheiro que chegou pra Camila aqui. Chegou 50 reais que Margarete mandou pra nossa amiga Camila, que tá com um bebezinho ali nos braços. E aí, que maravilha. E aí, que chorou um bocado essa noite depois de gestão. Como é o nome do bebezinho? Pedro Miguel. Pedro Miguel. Tudo bom, Camila? Deus te abençoe, minha amiga. Ele foi, tá trabalhando, bom nome. Que maravilha, que maravilha. E aí, que maravilha. Sobrinha, isso é Fatma. É, né? Que mora, tá morando pro lado de... Camila, cadê o Natal? Ele tá trabalhando. Tá trabalhando. Muito bem. Camila, e o bebezinho tava doente? Não, você dá bastante. Aí deu reação, a vacina. Eu trouxe o remédio, tava em casa. É a... Paracetamol, né? Pra criança. Seu Pedro Jacob, vem aqui, por favor. Precisa entregar 50 reais nas mãos de Camila, que hoje eu tô sem minha assistente. A Cida não pôde vir, ó. Esse dinheiro aqui, seu Pedro, foi Margarete que mandou pra Camila. Você entrega pra ela, por favor? Vou entregar agora, mas onde eu entregar, nós vamos conversar. Camila é gente boa, né? É verdade. É mulher de Natal, né? É. De Natal, é. É esposa de Natal aqui do Mamoeiro. É esposa de Natal. Gente boa, agora eu vou entregar 50 reais. Quem foi que mandou? Foi Margarete. Margarete. Eu agradeço. Eu amo, minha filha, 6,50. Que Deus abençoe essa família. Eu tenho que ir. Então, ele já vai, já vai se vir pra alguma coisa, né? Vai. Pois é, a Margarete, ela mandou, já tá com alguns dias. E a gente, naquela luta danada, só hoje que eu... Eu agradeço, viu? Pois é, obrigado, Margarete. Obrigado, um abraço pra você, seu esposo e toda a sua família. Onde é que Natal tá trabalhando? Bom nome. É bom nome, Tica? Não, não, mesmo. Oi, Tica. Oi. É bom nome. É. Alô, pessoal de bom nome. Aí não vai lá guardar o dinheiro, né? Pegando em criança, não é bom pegar em dinheiro mesmo, não. É, não. Mas não me aguarda nesse instante, mas na poeira... Não se pode ver, nem bater nem nada de poeira. Pois é, minha amiga. Nós se sentem felizes. A Camila, gente, é aquela moça que a gente fez vídeo com ela. Ela ganhou o berço. A gente foi comprar as coisas lá na loja de Salgueiro, né? Então é isso. E estamos felizes por isso. E esse tá aqui. E eu tô sabendo que vai nascer mais criança por aqui, né? Na região. E esse eu tenho de ouvir, não é muito delicado, né? É maravilhoso. Ah, esse homem aí, meu filho. E ela pensou ele, a família dele. Esse homem aí, disse que tem uma... E os inscritos também, né? A menina tá até falando aí. Onde é que tem uma mulher que diz que é doido pra deixar? É mesmo que dona Francisca... O pai dela mora. O pai dela mora não, o povo do pai dela. Graças a Deus. E a gente tá aqui à disposição para fazer entrevista, bater papo, né? Se eu não puder pra ver se eu tô aqui no final, dá o que ela diz. É mesmo. A papinha de Rogério. Ô, minha mãe. Tá falando dele. Pois é. Vamos interagindo, vamos mostrando. A dona Francisca tá indo pra sua nova casa, que foi conseguido aqui com o trabalho do canal Sertão Amoeiro. Louvado seja Deus. Pois é. Que Deus te abençoe, minha irmã Camila, sua criancinha também. Nós temos também aqui a menina também que é filha de Cosme e é sobrinha de dona Francisca. Você já é mamãe também, né? Já é mesmo. Já tem um filho. Qual é a tua idade? Dez-oito. Dez-oito. Eu fiquei sabendo que você tá grávida, né? É. Aí vai aumentar a família de Benício, né? É nada. Que maravilha. Então, gente, aqui ó, é o lado do quintal, aqui na casa de dona Francisca. Dona Francisca, quando nós chegamos aqui, dona Francisca estava numa situação difícil, passando por necessidade, sem receber nenhum centavo. E a gente, hoje, vamos contar essa história de vitória aqui no canal. Pois vamos, seu Pedro, pro lado de lá? Vamos embora. Vamos lá. Menina, ó, eu ganhei o menino. Esse menino agora não tá mais eu lá. É mesmo? É o vizinho, o novo vizinho, né? E aí, tudo bom? Bom. Esse é meu primo, né? Vai chegar, se Deus quiser, tá perto, não chegando, tá? Não, doida é que eu não chegue pra ficar perto de Deus ali, mas... Eita, casa nova, vida nova, né? É, se Deus quiser, meu filho. Pois é, assim, a chuva vai chegar, os invernos... Ah, é, e eu não... Aí, aqui ia chover, meu Deus. Pois é, você vai tá na casa nova, né? Mas, Pai, Deus adianta que o velho chora. Que seu Benício. Sim. Ontra, ele chorou tanto que ele quase não fala. Eu procurei o que era. Eu já fiquei, foi com medo. Eu digo, o quê? Eu digo, já tava meio assim também. Aí, eu digo... É porque eu... Não, mas a gente fica, sei lá, com a roucazinha. Tem quantos anos que mora aqui, nessa casa? Um em cinquenta, né? Hoje tem anos, um em anos meio. Mas aí, a casa não vai ficar? Se a senhora que der saudade da casa, vem dar uma olhadinha pra ela. É, mas se Deus quiser, não é não? É verdade. O bom é casa nova, vida nova. Aqui tem um perigo também de desabar. Ave Maria, eu tô... E eu não tenho medo mesmo quando o vento... Não desabar, não desabar. E eu, sentada na cama, espiando. Aqui dormindo, e eu sentada. Com medo de família. Eu disse, você vai cair por cima de nós? E aí, eu já tava meio triste, chato. Eu disse, será que tem que não vai querer a casa? A gente fez com tantos sacrifícios. Não, meu filho, eu ia porque... É porque tá tudo tem um tempo, né? É porque ele resolvendo as coisas lá, ajeitando. É, não, tá certo. Não, mãe, ele vai raitar o dia, mãe. Mãe, raitar o dia que nós estamos ajeitando lá. Tá bom, minha amiga, pois é. Eu tô feliz por você, tá? E tô feliz que você agora vai ter um conforto. Quando eu cheguei aqui... A gente tá trabalhando. Quando eu cheguei aqui, você tava passando por muita dificuldade. E apareceu... A gente fez o pedido, chegou o colchão, chegou o cabelo de roda. Chegou de tudo, né? Foi, foi. Que Deus te abençoe. E vamos embora. Vamos lá, seu Pedro, dá pra fora ajudar os meninos. Camila, minha amiga, Deus te abençoe sempre, tá? E dê lembrança a Natal. E... Trai o bebezinho, né? A benção de Deus. O carro tá aqui à disposição de vocês. O carro... O carro tá aqui às ordens. Vem seu Pedro pra cá. Né, Tetel? Pois é, Tetel. Graças a Deus agora não vai dar certo, né? Ah, vai dar certo. Tetel é o filho de Dona Francisca, um homem abençoado. Bom dia, meu Deus. Bom dia. Eita. Olha, gente, o carrinho aqui. Já tá? Esse é o nosso sítio vamoeiro. Esse é o nosso lugar. É. O amigo Norberto de Manoel Bento tá indo pra roça. Esse é meu primo também, é da minha família. Família do Mingó. Eita, tudo bom, meu primo? Tá tudo bom, Toninho. Prazer imenso te ver, rapaz. Homem sertanejo. Bom dia. Eita, eu lembro do tempo que você carregava a carroça cheia de mandioca lá da Azaria pra carne e farinha do meu avô, naqueles dos anos 80. Era bom demais, né? Fazer farinha pra gente comer, não era não? É. Com carne de bode. E seu Manoel Bento era quem matava os bode lá na casa de Mariquinha. Ia matar o bode, no dia do domingo era aquela festa. Eita. Há tempo, velho, que não volta mais, né, meu primo? É. É verdade. Pois é. Aí tá indo levar alguém pro gado? É. Muito bem. Pois é, meu irmão. Um grande abraço e bom trabalho, viu? Você também. Você também. Tirei o reteto do burro pra carroça? Tirei. Bom trabalho. Esse é o homem da roça, o homem trabalhador. O homem que nasceu e se criou nessas terras do Mamoeiro. Filho de Manoel Bento. É verdade. É verdade. Foi lá. É, aqui a gente dá duas viagens, dá três viagens. Não tem isso não, né, seu Pedro? Não. Aqui cabe muita coisa. Vocês vão botar a reladeira aí? Vão. Agora a reladeira é minha aí na outra viagem, né? Tá aqui a cadeirinha de roda dela. Meus queridos inscritos e amigos. Não quero carro, né? É. E seu Pedro tá mais eu. Seu Pedro... Não pode caminhar. É. Seu Pedro já acorda, a gente vai. Boa. É. E o homem, o Antônio de Ufino, que é um menino inteligente. Pois é. Qualquer hora nós vamos lá no Jatobar, de São José da Opa, dar uma passeada por lá. Isso. Nós passamos no Verdejante. Hoje? Ainda hoje? Hoje não. Hoje eu vou, quando terminar aqui, eu vou para a oficina de Verdejante dar uma ajeitada nesse carro. Mas se quiser ir mais eu vou. Se não for lhe incomodar... Pra nós rir no Jatobar? Outro dia, hoje não dá nada. Não, pra nós rir no Jatobar. Nós rir no Jatobar. E eu queria conhecer, porque eu não conheço. Daqui passava, nós rir no Jatobar. Nós rir no Jatobar, nós rir no Macarduma Creunice e Zé Pedro. Lá, depois do Jatobar. É? É. Pois é. Tu vai mais eu? Se você me convidar, eu vou. Oxe, ele tá convidando. É. Tá certo. Eu gosto de andar mais gente boa. Pois é. E eu gosto de andar mais homem que nunca foi numa delegacia. Nunca, graças a Deus, é limpo. Nunca puxei faca pra ninguém. Sou um velho respeitador. E todo mundo gosta de eu. E agora eu, principalmente, tô gostando de Antônio de Rufino, porque é gente boa. Antônio de Rufino é gente boa e serve a necessidade de quem tá precisando. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque Deus é bom. E Antônio de Rufino é um menino inteligente. É verdade. Ele é do Mamoeiro. É verdade. É que a gente vai pedindo a quem tem e vamos distribuindo pra quem não tem. Pra quem não tem. É verdade. É isso aí. Pedindo a quem tem pra dar pra quem não tem. É verdade. É isso que nós vamos fazer. É. Né, meu irmão? É, é isso. E os meninos continuam o trabalho aqui. Não tem que passar, não. Tem que tirar essa foto. É, né? A janadeira é meia-lada. Nós tiramos aquilo e rendemos demais. A janadeira tem que ir mais em pé, né? É, em pézinho, com cuidado. E ligar ela só à disposição. Não tem que passar, não? Sem a foto. Ô, Preter. É só bater o prego, que o prego sai. Ó, bate o prego de baixo pra cima. Esse prego aqui. É. Ó, ele atira até com os dedos. Tire ele. Tire ele. Tire o prego. Tire ele. Tire o prego. Tire ele. Tire. Vai. Ó, tira o outro. Tire. Mudança não é coisa boa, né? Eu não gosto de mudança, não. Agora, uma mudança dessa é muita alegria, né, gente? Uma casa que... Antônio de Rufino é inteligente. Até o prego deu fé que tava dando prejuízo e mandou tirar. Ó, tá vendo? Pois é, ele ia arrancar isso aqui, ó. Tup. 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 Antônio de Rufino é entendido, é um rapaz inteligente. Tem a inteligência que Deus deu. É verdade. Não foi o homem da terra, não. Foi Deus que deu a inteligência a ele. Ele aprendeu e segurou. E é difícil dele sortar. Tup. É a geladeira que você vai tirar agora? É. Nós fazemos a primeira viagem e na segunda nós levamos ela, que é bom botar ela pro primeiro, né? É. Pode botar na outra repaixão, não, segurando, não. Não, certo, não? Eu acharia melhor você ir botando as outras coisas pequenas, né? É, ela vai pro derradeiro. É, mas ela ir botando ela primeiro, que ela vai amarradinha no gigante. Entendeu? Pode caçar coisa pequena aqui, pote, o que tiver. Bolsa, cadeira, o que tiver nós bota. Caixa, pote. Cama desarmada, o que tiver vai. Vamos, vamos levando. Algumas coisas pode ir trazendo pro lado de fora. Não tem isso não. Pronto, eu vou parar um pouco a gravação pra poder ajudar também. O carrinho é pequeno, mas o coração é grande. Essa mocinha é sua? É. Hum, muito bem. Muito bem. Pois é, hoje é o dia da mudança, né? Da nova casa. Prazer imenso estar com vocês aqui. É. Dia de novo hoje, né? É. Pois é, fala um pouco sobre o Bernal. Pronto, eu tô aqui um pouquinho mais do Bernal. Nós brinquei muitas vezes aqui dentro do mamoeiro, andar de dia e de noite, nunca abrimos uma bagunça, nunca brinquemos, nunca puxemos faca pra ninguém. Quando eu chegar em casa, a mulher dizia, chegou malandra. Ela dizia, chegou malandra, o cara lisa chamava com eu, a mulher minha chamava com eu, e eu não respondi a ela, porque ele tava errado. Tô mentindo? E por onde é que vocês andavam? Vocês andavam por onde? Era por aí, trabalhando, né? A gente andava muito ali, naquele lugar meio perigoso, né? Sim. Lugar meio perigoso. Lugar meio perigoso. Nos encantado. Andei muito, mas vive aqui no lugar perigoso, mas nós era, buscavamos direito, nunca abrimos bagunça, o negócio era só tomar e conversar e dançar. Também. Aqui é o mais Bernal. Bernal do mamoeiro. Bernal, sim. E hoje eu tenho 85 anos e ainda tô andando. E eu queria que o filho um dia fizesse uma brincadeira na casa dele, mas nós damos uma brincadinha. Mas não pode fazer, mas eu tenho o meu direito de dizer, não tenho? Tá. Porque se ele der, você liga. Ixi, mano, você é uma mentira, né, Tânio? Fale, mas eu digo só depois, né? Que andava com o marido, né? Fale, eu falei. Eu fui muito farista, né? Andei muito e dancei muito também e o pau que é branco por aí afora. Nós íamos para os grossos, bebíamos muita cachaça, mas nunca bagunçamos, né? Tinha o zinho do centro ali na rio pra lá, droguia lá dia de sábado, só vinha no domingo e era a farda porra. E quando chegava... O zinho do centro era ali perto da BR-232, né? Quando chegava, a mulher dizia, chegou, Carolissa. Quando chegava, a mulher brigava, mas não podia dizer nada, porque tá errado, né? Aí eu morava do outro lado, ele morava desse lado, aí a gente morava dizia, ó, o cachorro tá com lá chamando o outro. Subiando. Fiii! É, né? O cachorro tá chamando o outro. Não tinha celular, não tinha... o WhatsApp era pelo aço veio a chamada. Esse tempo não tinha celular, não, e era um tempo sardinho. Era um tempo sardinho. Aço viava. Quando ele aço viava, ele já sabia o que era, ia. Como era o aço feijo? Fiii! Então, e também tinha mariquinha, pai, fala muito em vocês, disse que vocês eram os melhores puxadores de roda na casa de farinha. Eu fiz Maria era mesmo. E era uma pareira, Pedro, Jacó e Benício. Só deu mais Benício pro eu, porque nós sabia se dirigir. Era ou não era? Agora tem uma coisa... Rodinha, era... Maneira, né? E a gente brincava. Sabia jogar? É. Entra aí. Sabia jogar o jeitinho, ó. Mas depois era pra mexer farinha. É. Era bom de serviço. Então, pai, quem não sabe o que é uma roda de carne e farinha, ela fazia o papel de um motor. Não tinha motor. Nesse tempo era uma roda de madeira que rodava e triturava a mandioca, né? Inclusive, nós ainda temos aquela roda até hoje lá na casa. É, tá guardado. Tá guardado lá. Ele disse que não... O cabelo é perrejado pra comprar. Ele disse que não tem dinheiro. Tá lá com o Rufinho, deixa aí. Tá no comando de seu, Rufinho. Ele disse que o cabelo é perrejado pra comprar a roda lá, Benal. Mas eu não vejo nada. Não tem dinheiro. Eu disse que tá certo. O prazer é seu, né? Seu Benal, o seu banheiro ficou bacana, né? Tá bom, né? É dentro do quarto? É. Então, aqui foi um negócio que não tava no projeto da casa, né? É. Eu nem sabia que o senhor ia morar nessa casa também. Você vai morar com a sua filha, a dona Francisca. É. Agora falta pintar da cor da casa, né? Pra ficar mais bonito. É, pra pintar. E lá vai terminar, dá pra tomar um restinho. Tá bem, tem coisa bacia ainda. É, né? É. Muito bem, mas vai dar tudo certo, viu? Ele é o menos de que a idade dele. Sim, é mesmo. Quantos anos, Benal? 87. 87. É, 87. Eita, caba zero. Pois é, nós vamos ali que nós vamos buscar a geladeira agora, né, seu Pedro? É. Vamos lá. Já. Vamos lá. Agora aí tem força, viu? Acaba bem. É. Legal. Tem uma corda aí, se quiser pegar pra amarrar ou não? Não. Precisa não? Não, segurando. Pronto, pode... O que couber aí pode botar, aí pode botar milquido que não tem perigo não. É. 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 Qual a sua fone? Pode vai? Pode vai? Vai. É. 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 Vamos descarregando as coisas. É. Deus abençoe. Deus abençoe essa família, abençoe esse lugar. E que Dona Francisca seja feliz nos seus dias de vida na terra. É. 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 Um no meio de um. É. 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 O fim do veículo até é um fim inteligente, hein? É. Sabido e bom. Amigo camarada da gente. do Mamoeiro nós somos do município Verdejano, Pedro de Acordo Santo Domingo Antônio dos Santos e Benício Luiz de França de certo, Benício? é, de certo fomos puxador de roda na casa de farinha de compara Antônio Domingo que era gente boa, era três peças por dia acaba o suor a mulher autotona Benício era bom de roda Benício, mas Pedro de Acordo também nunca correu não, não? a cultura era os heróis eu tinha coragem, falava quatro prensas que nós puxávamos e acabava cedo e de noite sete horas da noite era o beiju pra todo mundo cada cara saia com um e era de graça não, ninguém ganhava não o beiju era de graça, ninguém era comprado era barriga cheia barriga cheia quando nós arredamos o beiju quando nós arredamos o beiju nós só achávamos lá uma coisa chegava lá rapaz, na hora de meio dia de dois pra botar beiju debaixo da farinha aquilo ali trapa o cabo, não sabe? trapa o cabo e o cabo botando aquilo ali achava ruim, rapaz, botava mas o homem é uma segreda danada e vamos chegar e dizer e aí, comer eu digo, bom, aí eu sei quem sabe não sei não vai atrapalhar a gente era era naquela cara de farinha lá dentro da alça do Dona Tassino ali? era 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 a cara de farinha de João Domingo meu tio e o pai de tio Zé era 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 lá minha foi daí eita farra boa, rapaz sei lá cara de farinha ali então farinha é bom que era coisa muito boa o pai do Dona Tassino de Vingos era um véio bom plantava 40, 50 tarefas de mandioca e quando ela não tinha farinha era um mês, dois pra farinhar pra tirar a farinha aí na farinha era de João Domingo nós fazia eu tinha ano que era três semanas e aí depois quando era no outro ano era duas semanas aí quando era no outro e mineiro era uma e meia era assim por causa que né mas aí a mandioca ia ficar a citoalha desse tamanho arrancava a outra e a outra ficava desse tamanho a citoalha pro outro ano é eu era vivo cabarei tudo era vivo ali não falo que tava mandioca não duvida duvidava pois era desse jeito isso aí era macho mesmo a relação toda cheia de mandioca e o beiju quem chegava levava é quem chegava levava muito bem vamos lá buscar Dona Francisca agora e as outras coisas vamos oi Pedro só se põe em cima né é Pedro não se incomoda de vir em cima não você eu venho até de pé foi o beiju nós vamos lá buscar as outras coisas e buscava Dona Francisca é a outra cadeira é é isso aí gente nós estamos terminando aqui a mudança Dona Francisca tá um pouquinho emocionada pro seu benício também porque agora vamos pra casa nova né a vida toda morando nessa casinha e desta viagem eu já vou levar ela então gente pra quem não conhece bem aqui o ameiro ó bem ali a casa de Irmão Deval Ferreiro é aqui é o caminho que dá essa casa Dona Socorro de Maria Neco ali a escola que o repórter Matuto estudava quando era criança nos anos 80 ali a casa de santo bom vamos lá Dona Francisca já está do lado de fora esperando pra entrar na bulé do carro vou deixar ela lá na casa nova Dona Francisca como é que está o coração? Ah tá bom meu coração tá bom meu filho eu vou satisfeita pra minha casinha né que me deram né eu vou satisfeita vou agradecer ao povo que me ajudaram que me deram minha casinha e eu vou vou feliz pra lá né tô aqui na minha casinha veinha mas agora eu vou pra minha casinha novinha que me deram né tô feliz e agradecer a todo mundo que me ajudaram que me ajudou e tudo e me deram né sou feliz mesmo e Antônio foi que me ajudou ah Santo Antônio Santo Antônio é gente boa gente fina muito obrigado a gente veio aqui e pedimos né e graças a Deus conseguimos graças a Deus meu filho conseguimos e você ó sua mulher e seus filhos começou e terminou é começou e terminou mesmo tá vendo e tá pra me ajudar né tô pronto pra lhe ajudar no que você precisar tá pronto pra me ajudar tá bom minha amiga deixa eu te falar uma coisa e a ventilação lá vai ser vai ser vai ser vai ser vai ser mais né lá é bom lá é bom eita eita seu Pedro tamo terminando né aí eu tô desgostoso porque a mulher tá sem a perninha não mas tá bom é assim mesmo é do jeito que Deus quiser tá sem a perninha não pode fazer nada tudo é ajudar é eu não posso fazer nada não mas tem Deus pra me ajudar mas tá com saúde eu sinto tanta coisa em cima de eu enfim mas tô feliz porque vou pra minha casa a dizer que eu sinto muita coisa eu sinto dá de plantão de rufinha é dá de plantão de rufinha a gente vê mas pra você ver aqui ó eu tô toda engembrada o meu braço o braço é todo doído é perna e tudo e esse vento eu não me dou porque eu tenho cenozito aí eu fico atacada pra mim eu vou me acabar já cadê a caretinha não tem caretinha não não eu vou botar isso nada não mas bota a máscara a máscara não gosto não fica do miadinha e é a folhamento tá aqui no bolso ó e agora tem que cuidar que a Covid tá voltando de novo viu tá voltando de novo foi confirmado mais sete casos no município de Verdejato em São Paulo não me lembro falou aí que tem não sei quanto rapaz sabe se Deus não botar a mão pro meio por todo canto vai morrer todo mundo não vai escapar é verdade ó doer sorri vai maria credo inclui mas Deus é bom Deus é bom tem que o pessoal ter cuidado né Pedro tem que se cuidar e pedir a Deus tem que se cuidar e pedir a Deus fortuna e felicidade porque Deus é bom Deus é maravilhoso isso é quem protege a nação é Deus outra pessoa não essa pessoa que tá aqui sofrendo é porque tá vindo a epidemia aí todo mundo tá se proibindo é ruim é ruim é ruim é ruim mas é assim mesmo mas Deus é bom no lugar que eu meter a mão tá seguro e Antônio de Rufino com o maquinismo dele também tá muito bem bota no cantinho bem direitinho os potes os potes já botaram o maquinismo aqui é muito bom graças a Deus o maquinismo de Antônio de Rufino serve pra Deus e o mundo o maquinismo de Antônio de Rufino é não estou aí estou dizendo certo ou errado está falando certo está certo está no carro tem um cachorrinho cheirando o pneu do carro do homem é bom de quem é esse cachorrinho é do aí do carro do menino e é é de Camila é de Camila ah pois Camila não é sua é de Natal é de Natal ah pois é sua é essa aí pertinho pois é é Tica de Bernice 60 não pode nem um parceiro mais 60 não é a mãe nem o pai 60 63 anos 63 anos viu gente boa foi amiga da minha esposa a minha esposa era gente muito boa era ela só dizia o cachorro está chamando o outro não tem não está chamando o outro vai lá para o hotel o cachorro está chamando o outro é o cachorro o cachorro o cachorro o cachorro nós damos é assim não você não mostrou esse peixe não mostra aqui esse peixe o cachorro o cachorro que peixe grande é esse quem pegou quem pegou foi joaquim foi joaquim aonde aqui é a tilapa do açude grande do mamueira me mostra ela tira ela por favor mostra para o cachorro o cachorro que pegou e o pai comprou o pai deixa eu falar o cachorro não comprou não não rapaz que tu lá pegando foi pego no açude aqui do mamueira 4 quilos 4 quilos foi tu que pegou foi cofre meu cunhado foi cofre aí tem peixe ainda desse tamanho ainda tem meu amigo só pegaram esse aí os outros estão aí os outros estão aí os outros estão aí dentro do açude eu tenho filho é mesmo só pegaram esse grande assim que coisa já deu 4 quilos gente aqui no açude do mamueira pequeno mas o grande só foi sair que ele pegou desse tamanho coisa boa eu vou uma pescada uma hora mas tu vai aqui nós quiserem meu filho pode vir nós leva pelo jacô mais nós realmente para estar mais nós pois é muito bem agora vamos embarcar dona Francisca aqui no carro para nós ir né eita que maravilha o momento mais histórico da nossa vida dona Francisca vai para casa a minha casinha você ainda vai buscar mais coxa e não coba aí não mas nós vem mas tu quer ir logo dessa viagem não não eu vou eu vou ficar aqui mesmo eu ainda quero matar saudade quer matar saudade da casa pois é vamos lá vamos lá se quiser ficar aí seu Pedro pode ficar mas se quiser ir vamos você vai na bulé se segure aí o menino tudo direitinho gente vai uma bacia de peixe também deixa eu ver tira aí para mostrar para o pessoal aqui ó gente isso aqui é uma delícia isso aqui eu acho bom é assadinho na brasa é bom demais não é pessoal é bom demais eita tem um novo rapaz aqui morando aqui nessa comunidade amigo como é teu nome Wesley é o esposo Vitória de Vitória a Filho de Corvo é tudo família aqui gente é o povo aqui povo abençoado vamos seu Pedro pode entrar aqui seu Pedro seu Pedro é meu assessor tá vendo Pedro quero mandar um alô para Naldinho lá de Cachoeirinha também subindo seu Pedro Jacó Naldinho é gente boa um velho com 85 anos deve estar fazendo mudança para o Antônio Dilfino mas para o que porque Antônio Dilfino é gente boa e merece é homem que não promete não chega e é tudo permitido por Deus velho com 85 anos vai botar dentro de carro o saco você buscar pode saquei de roupa foi pegado aí foi pegado já pegou e não é que nada e sai sai no mundo todo isso aqui sai no mundo todo até no Japão sai sai em Portugal os nossos irmãos lá de Portugal assistindo nós também o pessoal da Itália até na Califórnia eita rebeirinha bonita danada isso aqui é o amor da minha vida eu gosto desse lugar foi aqui que eu nasci me criei e é por aqui que eu quero viver minha vida aqui no meu sítio mamueiro eita vamos olhar a casa por dentro aqui eles fizeram depois da entrega eles fizeram aqui o banheiro para o Sr. Benício aqui é o quarto do Sr. Benício então não estava no nosso projeto então porque a gente estava fazendo a casa somente para a Dona Francisca eu não sabia também mas Sr. Benício ele vai morar mas a filha dele aqui banheiro a pia a pia é a casinha toda bacana a janadeirinha dela está aí o quartinho dela aqui um colchão está tudo ela ganhou três colchão aqui dos nossos queridos inscritos então aqui porta do quarto direitinho banheirinho dela tem até o corre-mão aqui para poder ela tem problema de saúde para não cair a cerâmica também é antiderrapante é gente boa tudo feito por Antônio de Rufino que é gente boa é gente da gente quero ver muito eu quero muito bem a ele porque o pai dele é meu amigo nós trabalhamos muitos anos nas areias nunca briguemos nunca batemos boca entrava e saía limpo Antônio de Rufino de Antônio de Domingos do Mamoeiro é um guarda-roupinha nós sai tudo desse canal sai sai é aqui que ela vai montar mas até vai deixar tudo bonitinho aí depois nós vamos tomar um café mais Dona Francisca aqui até até descarregou vamos buscar o resto mudança não é brincadeira mudança é um caso sério agora aqui tá é bonito até organizadinho já fez chiqueira ali tá cercando a casa como tá bonito isso aqui é tudo família aqui só eu e Deus sabemos o tanto de trabalho que a gente teve né na correria na luta mas é assim mesmo hoje o galo tá cantando que tá do nada né tá cantando que tá do nada é que ele quer ir pra panela né não tem cantando assim que ele quer ir pra panela não aí no meio do final do mozinho ele ia canta galinha que amanhã tu não canta mais e aí mozinho por quê? porque vai morrer e quando o tempo tava bem dobrado assim o tempo bonito parecendo com o que? ele dizia com o litro com o litro? com o litro eita o mozinho deixa muita saudade é quando encontrava a Benício encontrava a mozinha também mozinha de Jacinto isso o mozinha velho tirei muita vara e estaca aí nesse exato aí não só tirei uns cinquenta mil de vara pra anjinha não a moleca do homem ele sou de anjinha velha anjinha de Pedro Bento é tirei muita vara pra ela aí nesse exato e estaca e ela faz e nós o povo diz que nesse exato aparecia a onça tomando o bode eu digo assim nós desejáis topar uma eu digo mas e se nós topar com uma aqui ela é como nós dois mas nenhum corre botando uma entra com ela botando uma entra com ela aí nós desejáis topar mas não topar não entra na força nós via o rastro o rastro nós via mas ela ninguém via nós corria não nem ele corria nem eu corria mas ela deitava ela entra e ela na força isso mesmo é eita eu mais pedi uma vez nós tava cortando uma cana nos grossos e tinha um enxu verdadeiro e ele disse e agora eu disse e agora o que nós faz passa por cima merda deixamos oito de cana aí pro rio aí os camineteiros chegando apanha que nós não passamos nós não passamos vocês tem que apanhar não deixa levar muito ferroado é ali da ponte de Dona López subindo assim pra cima tinha um pé de era de burã não era? é o cabo acendeu fogo cinco vezes pra tirar o italiano e não tirou correndo e não tirou cinco vezes e acendeu o fogo aí eu mais fez a conta da casa e a gente pediu vamos tirar tu garanta a fuga eu garanto acendeu o fogo eu garantei a fuga e nós tiramos o cabo acendeu cinco vezes lá e não tirou e nós tiramos e ela não aguentava a fumaça ele tirou pra jogar em cima da vareja que é pra dar fumaça pra poder saber correr e tiramos e enchemos o vazio e comemos a vontade o cabo acendeu o fogo há cinco vezes tirar e não tirou não vai saber correr com ele e não com o vazio e não era ruim muitas coisas aconteceram nesse sertão vocês eram novos nesse tempo tinham muita coragem era desporto pra tudo só não parrou só não parrou o oeste era desporto e Deus ajudava e nós assumia porque Deus era bom nós enfrentava todo o serviço não tinha serviço nós não enfrentava não é pesado ninguém enfrenta ou não isso não e nós não estopava o serviço aí que ele podia ser o que for o senhor foi em alguma delegacia alguma vez já eu fui Pedro Jacó nunca foi eu fui por causa de a cidade o negócio de não daquele menino que era de Maria não foi de Maria de Cissa de Bruno que era casado com Maria de Cissa não foi nada com quem aquele lado do São Vigório não era o nome dele percebido testemunho eu não sei eu não sei aí botou o remédio né tudo bom Damiano? é boa como é que tá as coisas? é boa Joaquim cadê o café Joaquim? cadê o café? cadê o golinho do café Joaquim? agora aqui é de trabalhar com peixe vamos lá tu joga o seu fote tu joga o seu fote? tu vai derramar a água pra botar olha vai derramar a água da caixa? foi boquinha de placa tem que tem que arrumar a água pra botar na caixa vamos lá vamos lá vamos lá tá bom tá bom dá irmã já tá por lá? não não tem que ter jeito pra fazer almoço Joaquim faz o almoço não faz Joaquim? faz faz e ele faz mesmo? faz mesmo? faz e ela quem fazia a comida aí? fazia a comida ela ela depois ela foi fazer a comida pra mim mas mas ele era quem fazia a comida é um bom companheiro, né? oxe ele barria a casa e fazia comida e Joaquim vai morar na casa nova também? Joaquim? você? oxe Deus me livre que se Joaquim não tiver pois fica sem graça fica sem não diga assim se ele dissesse assim eu vou-me embora após tu chorava? eu chorava a casa ficava lá vixi Maria a mulher gosta de tu mesmo eu não gosto sem meu velho eu não sou ninguém ele é abusado às vezes e tudo mas mas por que é com essa abuso? porque tu não abusa? não eu já sei ele é abusado mas como é que diz é o abuso dele não é só o momento, né? porque a vida é corrida o abuso dele não como é que diz meu coração não lhe atingiu não oxe de jeito nenhum é amor mesmo, né? oxe eu gosto desse homem se disser pronto só se for Deus mesmo que levei eu ou ele é mesmo é só se for Deus não estou dizendo mas não se separa não eu vou-me cuidar da obra eu vou-me cuidar da obra eu me separei dela eu passei 4 meses e 10 dias mas aí ela foi atrás dele eu voltei foi mesmo tu gosta dela vem quando que a vida é o meu irmão o cabra tem que gostar, né? o meu donário o cabra tem que gostar também, né? sim, mesmo já terminou aí pra nós ir embora? eita que maravilha Camila tá aqui com o bebezinho com o meu pai com o meu pai é mãe de primeira viagem, né? é e o pessoal sempre procura por você aqui não, não não, mas o senhor não aí deu um banhozinho de soma pra poder hoje, eu vi ontem foi já tem quantos dias do seu nascimento? o bebê quantos dias já do nascido? dois meses ontem fez competou dois mesinhos que maravilha parabéns mais um cidadãozinho aqui do sítio Manoeiro pois é felicidade, viu? tudo de bom e diga Natal que eu tenho um serviço lá viu? broca pra fazer se quiser trabalhar se quiser vir brocar lá eu tenho tem como fazer uma empeletinha com um repórter maduro, viu? após até eu broco também após eu tenho lá mais de dez tarefas que eu quero pra brocar brocar, tirar vara? tem mais jurema, velho é brocando e fazendo uma enruma as coivaras é e não é nem pra queimar é só pra deixar lá pra apodercer porque tem umas leias aí que não é bom a gente queimar não aliás pra não queimar o nosso oxigênio que nós respiramos, né? é é é quebrar a porta, hein? pois é é quem quiser trabalhar nós tem serviço, viu? na hora e pode trabalhar também só até meio dia na hora fria a gente pode fazer um empeletinho e faz na hora fria porque o sol tá quento é acabou de sair quatro da manhã cinco horas quando for dar nove horas já tem meio muito de serviço ela vai quatro horas da manhã até dez horas dá pra trabalhar ela? semana passada tu não viu ela ainda não, não? não, vi a foto agora que tu postou pois é a menininha tá lá sabe? é a nova geração chegando nesse tempo aqui no século 21 no ano de 2021 eita agora nós vamos embora o Teté tá terminando ali derretar a porta né Teté? vamos cuidar? vamos lá dona Francisca tá bom de casar já de novo eu fui casar duas vezes de mulher já vou precisar em nove ui Maria já se ajuntou nove vezes fui casar de uma vez e me juntei mesmo mas não é mesmo e é pai de quantos fios? rapaz que eu saiba mesmo sai de cinco cinco é duas com a primeira mulher tem um isso é retalhado e dois em São Paulo é sim parabéns minha mãe se o cara jogar no mato quebrar o jeito que tá aí meu filho o cara pode ter que quebrar não já tá quebrado o cara vai ficar com uma caixa o cara vai voar o café onde vai voltar o café tomou café mesmo? oxe o café não tem no jeito né bom demais seu marido tá de parabéns sabe fazer um café bom ele faz era quem precisava o café ela deixou de tomar café tomava tanto café tomava copo de café quem? ela aqui e deixou de tomar deixou por que Camila? eu passei três dias internada dele e foi e deu eclamps depois de parto vixe Maria o café é assim né? não não por carro assim é uma turista que agita trinta por cento a paixão aí na gestação deixa de tomar tá com o que? com três meses que eu deixei de tomar café só tomou o que? chá, leite e essas coisas é o melhor mesmo é é por conta que deu o pé eclamps depois do parto dele aí tô evitando tudo no ano eu não botou ainda? eu não posso ter mais assim mas não só esse aqui é o meio que você me deu graças a Deus eu te abençoe vamos lá? vamos embarcar a dona Francisca vem o menino botar a dona Francisca aqui não, não vai botar o senhor o que aí? como é? não tem que ficar da noite não, não tem que ficar da noite não, não tem que ficar da noite não, não tem que ficar da noite A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui ela vai ser feliz Aqui ela vai Depois que ela montar tudo Acho que lá pro fim da semana eu vou vir aqui Pra tomar um café e bater aquele papo Dona Francisca, eu vou me embora Fica com Deus, felicidade pra senhora Eu também, meu filho Olha, Teté, valeu Teté Teté é o filho dela, cuida da sua mamãe Você tá de parabéns, meu irmão Cuida bem de sua mamãe Ele é desse jeitão Ele não dá um sorriso, mas ele tem a coisa Esse é um homem direito, um homo honesto, trabalhador Tá de parabéns Olha, no dia que eu vi, tava verdinho Aí caiu a folha todinha Tu veio no dia da entrega, não foi? Foi, aí tava verdinho Tava uma coisa gostosa Veio tudo Veio tudo, seu Pedro Mas a folha vai voltar de novo, viu, Dona Francisca Seu Pedro, agora nós encerramos a programação de hoje Vamos encerrar? Pronto, tá entregue as coisas dela Tá entregue a casa Dona Francisca Tá entregue eu na minha casa Minha amiga, até aqui eu fiz o que pude Fez, tá bom, meu filho Tá bom Viu, Teté? Tá bom Vocês estão satisfeitos? Tão Muito obrigado a eu Obrigado, meu filho Deus que lhe proteja Amém Proteja nós todos Dê saúde a eu, a você Sua mulher e seus filhinhos Nós todos Amém Muito obrigado Então é isso aí Tchau Tchau, meu filho Tchau Amém Deus que lhe proteja Obrigado por tudo que você fez por nós Muito obrigado, seu Joaquim Fica com Deus Eu desejo que vocês sejam muito felizes nessa casinha Viu? Você e Dona Francisca Seu Benício também E Dona Francisca precisa de alguém que cuide dela E você vai cuidar dela junto com o Teté Teté mora aqui do lado, né Teté? É Moro aqui do lado Teté tá organizando tudo Tem fiqueirinho feito Tá fazendo a cerca Fez o muro Minha amiga Eu tô Gratidão Tô feliz Eu também tô feliz Tchau Obrigado Tchau Tchau Muito obrigado É isso aí pessoal Encerramos o programa de hoje Aqui diretamente da casa de Dona Francisca Aqui no Cinto Mamoeiro Uma ventilação gostosa Um clima gostoso E Em breve possível a gente vem tomar um café Mais Dona Francisca e seu Joaquim aqui E Benal Então gente Mais uma missão Que Deus nos preparou No dia de hoje E eu estou muito feliz Estou muito feliz Agora eu quero agradecer a cada um de vocês Que confiaram no meu trabalho Que confiaram Na minha pessoa Porque eu trabalho de uma forma diferente Eu trabalho de uma forma lenta Devagarzinho Mas nós chegamos A essa missão Chegamos ao fim Assim como estamos também chegando ao fim da casa de Dona Neuza e seu Zé Que em breve eu estou fazendo um vídeo Que em breve eu estou fazendo um vídeo Com a gente fazer tudo isso Eu agradeço de coração Que Deus abençoe cada um de vocês E cada centavo que chegou aqui E ajudou a realizar esse grande sonho Ok? Quando eu cheguei na casa de Dona Francisca Ela estava passando Até necessidade E aí a gente conseguiu E aí a gente conseguiu Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu Eu estou feliz Porque Não é fácil você tirar o seu tempo E ir em uma casa lotérica E depositar um dinheiro Numa conta que você não conhece Você não conhece A pessoa Mas confiaram no meu trabalho E eu estou feliz por isso Tchau gente Até o próximo vídeo Em breve possível Nós vamos estar entregando A casa de Dona Neuza Lá no Riacho Verde Porque Dona Neuza Lá do Riacho Verde Com suas filhas E com seu companheiro Seu Zé Também merece Em breve a gente vai estar entregando Um abraço a todos E até o próximo programa Aqui no canal Sertão Mamoeiro Tchau gente Um grande abraço a todos